E as obras do Camelódromo de Prudente estão na reta final, mas ainda sem data de entrega. Agora os boxistas serão chamados para uma reunião. Vou chamar o Rubens Nakato, que está acompanhando desde o início esse drama aí na cidade. Nakato, como é que estão os preparativos então para esse novo encontro? Bom dia para você. O novelão prudentino do Camelódromo, Jéssica. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Prefeitura então por meio das secretarias de desenvolvimento, planejamento, de obras, de finanças e outros representantes do município fizeram então esta reunião para definir os últimos ajustes ali para então publicar o decreto que regulamenta ou melhor, vai regulamentar o funcionamento no Camelódromo. Como você disse, Jéssica, não há prazo de entrega, mas assim que for entregue aí corre-se um novo prazo para início então das operações do funcionamento efetivamente do novo shopping popular. Então depois que ele for reformado definitivamente. Prefeitura então vai convocar por meio ali do diário oficial do município os boxistas, as pessoas que têm interesse em participar do processo ali para ocupar um dos espaços então para fazer todo o acordo ali de como eles vão poder trabalhar, como vai ser utilizado o espaço, enfim, como o Camelódromo vai funcionar de fato. A prefeitura então deve divulgar essa convocação na semana que vem para essa reunião e definir então estes últimos detalhes que vão colocar ali os boxistas novamente de volta na Praça da Bandeira no Camelódromo. Olha, o pessoal que já fez o cadastro lá em 2018 também vai ser convocado e a prefeitura informou ainda que os espaços que restarem, né, que foram ali aquelas pessoas que não se adequaram às exigências, né, pode abrir então um processo ali de concessões para então entregar esses boxes às pessoas que se enquadram nos requisitos para poder participar, porque a prefeitura ainda informou, né, que o novo shopping popular ele tem uma função social para incentivar o empreendedorismo. Então, marcada esta reunião de ontem, fizeram estes últimos ajustes, ajustaram ali realmente o que precisava então para dar finalidade ao decreto e na semana que vem deve ter mais alguma novidade então sobre como é que vai ser esse trâmite agora com os permissionários, os boxistas que possam ocupar ali os lugares. Jéssica. Aqui tem uma definição logo, uma definição rápida, porque essas pessoas estão de fato aflitas, né, elas querem trabalhar num local específico, né, para elas. Então, o pessoal já tem esperado muito tempo, né, a gente acompanhou todo o drama da obra e agora então fica a prefeitura esse dever de estabelecer esses prazos e chamar os boxistas. Obrigada, Nakato.